Qual rio? Vamos! Caminhadinha, 40 minutos, estamos escutando aqui o barulho do rio, eu acho. Vamos ver, porque atravessar esse rio, o moço disse que bate nas canelas, é agora. O portãozinho aqui, erramos o caminho, fail, Balu estava certo, vida, vida que segue. Vai Balu, mostra o caminho. É hora de molhar o pé. É hora de dutibum. Vamos! Alguém vai estar muito feliz. Porra, mano! Opa, vai sair do vídeo. Não queria molhar o pé. Vai lá! Vamos! Ele estava dizendo, é aqui, gente. Ele estava dizendo que aqui tem água. Vamos! Começou agora, o rali de sertões. Vamos! 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 Barroca de pedra, Baluzinho se delicando. Vamos, para a direita... Aqui, ó, trilha vida. Vou molar o pé. Vamos nessa, Balu. Ah, vai estar gelado. Ah, meu Deus do céu. Uhul! 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 Ae, Balu! É bom que lava. Pode molhar? Hum, delícia. Solta o Balu. Bora, Balu. Vamos, campeão. Vamos, campeão. Vamos embora. Bom garoto. Bom garoto. Vai molhar a gente agora. Ae. Uma fotinha? Uma fotinha? Sim.